E aí rapaziada, estamos fazendo os últimos ajustes aqui na Scania, os meninos da Castor já estão ali mexendo, a gente tá dando um talentinho ali nos controles, várias coisinhas mais, mas o assunto desse vídeo ainda não é o nosso caminhão rapaziada, eu quero gravar um outro Scania pra vocês, tem esse 112 aqui que os meninos acabaram de baixar mano, olha a altura que ficou velho, o charada vai começar a dar aquele talento nesse caminhão também, mas o assunto do vídeo vai ser aquele 113 que tá ali atrás, eu vou mostrar em detalhes pra vocês mano, um caminhão muito top e ó, esse 112 aqui também ficou show de bola rapaziada. Começando mais um vídeo aqui do Cláudio Bruno Garcia, rapaziada estamos aqui na oficina do charada, como vocês já sabem, já faz uma semana que eu tô aqui gravando muito conteúdo pra vocês, instalando várias coisas no meu 112 que vocês vão ver no próximo vídeo quando a gente finalizar tudo certinho, hoje já é uma sexta-feira mano, eu saí de casa no domingo, então já é uma semaninha aí de estrada pra produzir conteúdo pra vocês mano, e é o seguinte rapaziada, tem esse 73 aqui que eu mostrei no primeiro vídeo quando eu cheguei aqui e todo mundo queria que eu fizesse um vídeo detalhado dele mano, eu vou mostrar pra vocês, vocês hoje todas as modificações que o Julio aqui do charada fez e mano, ficou sensacional, então você que chega agora no canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o seu like, o seu comentário também e mano, vem com nós, porque aqui mano, Scania, Quadrado, Motoka é o nosso mundo, tá ligado? E quem já assiste a gente já sabe, e esse 103 aqui mano, tem um toque especial que o Julio vai mostrar em detalhes aqui pra gente, tem televisão, tem duas televisão, tem um farol que ele montou aqui dentro da oficina mesmo, muito cabuloso, tem muita coisa que tem aqui que a gente pode usar de ideia pra fazer no meu 112 inclusive, então fica ligadinho aí e vem com nós, tá mais um vídeo começando e bora apresentar essa nave aqui moleque! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A setinha se liga no detalhe dessa seta mano, isso é tudo idealizado pelo Julio aqui no charada, olha que top, funciona pros dois lados ó, Olha aí que bacana Deixa eu filmar aqui a parte de trás também rapaziada Mano, lindo demais Rapaziada, sinceramente mano, é um dos Scania 113 mais lindo que eu já vi, tá ligado? Esse azul com essas faixas ficou muito louco Agora o Julio vai explicar pra gente mais ou menos aí o que que ele já fez desse caminhão Julio, esse aqui é um baita de um projeto hein mano Esse aqui é, esse aqui foi internado nove meses Nove meses? Já nasceu Show de bola mano, ele é um 113 mesmo? 113, esse caminhão é 97 Esse caminhão aqui nós fizemos a customização dele completa Essa pintura já chegou né, com essa pintura Aí nós fizemos a customização completa Foi colocado o eixo de ônibus A suspensão a área individual nas quatro rodas, janteia e traseira Com sistema eletrônico também de três posições Foi colocado também essas plaquetas aqui em acrílico Igual colocou lá no seu 112 Show mano Parol personalizado Acabamento aqui do para-choque também personalizado em acrílico A grade frontal Desenvolvi também em acrílico Pego para-choque também Que loucura essa grade hein Julião, top demais hein mano A grade aí ficou Tem a logo também do Scania né, que você colocou Isso, todo o kit dessas plaquetas aí em acrílico Colocamos a buzina marítima Solenóide de meia polegada Eu vi essas barrinhas de LED em cima também né, no quebra sol ali Você mostrou no vídeo aí, foi colocado também Aqui ó, as escadinhas em inox Nossa linda hein, brilha bastante É, o caminhão tava parado aqui, tá meio sujo Mas dá pra mostrar Show de bola, o tamanho desse tanque Quantos litros é esse tanque mano? Esse tanque aqui cada tanque é 750 litros Nossa senhora, o que eu tenho em dois tanques ele tem em um só E é dois ainda né, 1400 litros São do mesmo tamanho, nós colocamos aqui a bateria Os reservatórios de ar aqui no meio do chassi Pra poder colocar os dois tanques iguais Eliminou, então ficou só o tanque na lateral velho Que chuva né Capamento 5 polegadas Pros dois lados sai né Pros dois lados também Tá direto também? Direto Nossa, que coisa linda mano Aqui foi colocado o para-lama do 124 Lanterna do 124 também Essa rabetinha aqui ó, é do série 4 Eu fiz a adaptação aqui, mandei cromar Que bacana velho Foi feito para-choque também de inox E essas bolsas aqui Julião, eu vi que tem suspensão ar na traseira também A suspensão ar do 124, eu fiz a adaptação aqui Então ele é individual nas quatro rodas O caminhão parece um carro de passeio pra andar Nossa, o cara pode controlar Você anda vazio, anda carregado, o caminhão conforta Se ele quiser botar peso aqui, essa suspensão aguenta Normal, é igual do 124 Nossa, que massa rapaziada Aqui tá a roda que nós pintamos da cor do caminhão Foi feito aqui uns detalhes Que legal É tipo aquela tampinha que a gente usou no meu para-lama Olha, mandou cromar aqui também Bastante coisa cromada Nossa, e essas, olha mano, olha o detalhe Até as capas, tá ligado? Igual eu fiz no meu caminhão Muito lindo Cinta de tanque Eu quero ver essa parte interna Eu vou até ligar essa luz Olha, tem acabamento aqui também Nós desenvolvemos aqui na loja Ah, eu vi rapaziada Pode ver que ele tirou aquela saída que tem aqui E escondeu lá de baixo Eu quero fazer isso aí no meu Gostei Julião Negócio Bem escondidinho E a logo do charada bem grande Os acabamentos aqui também Segura o decletor, foi feito em inox Nossa, cada detalhezinho é um luxo Rapaziada, se liga nos detalhes Que o Julio fez, mano Olha como é que acende a luz embutida No acabamento da porta Julião, você bolou um negócio aqui Que eu vou falar para você, hein, velho Esse aqui a gente copiou Igual esses cabos modernos, né Que tem essa iluminação interna De cortesia A gente fez aqui Nossa, que bonito O lateral dele é feito em couro Esse aqui é um kit duas vezes Que nós desenvolvemos também Na nossa marca Puxador cromado Top demais, hein, Julião Aqui, esse puxadorzinho cromado Esses aí eu quero botar no meu também Acho que é bonito Ou revestidinho quando for fazer O caminhão já veio com esse banco aqui Banco Recaro Banco Recaro, né Pra quem conhece é Dos gol quadrado Aí fizemos esse acabamento aqui também No painel Rapaziada, eu tô clareando com o celular, tá? Porque já tá de noite aqui na loja E mano, olha esses acabamentos da parte interna, mano O painel do caminhão acende inteiro, mano Olha que coisa linda, velho Tem um doidinho aqui também, Julião? Tem Doidinho da painel Pros manômetros Pra suspensão arde esse aqui, né? Esse aqui é o manômetro da suspensão Aqui acabou o ar, não dá pra mostrar Aham Aqui, ó Manopla do Maneco Exclusivo Charada A manopla do câmbio também Top demais, hein, né? Exclusiva nossa E nossa, aqui, rapaziada, ó Tem uma aleira na parte de cima Olha isso Uma televisão de quantas polegadas, Julião? TV de 50 polegadas 50 polegadas, rapaziada Julião inventou uma TV de 50 polegadas dentro do caminhão, mano Aqui, ó E tem uma pequenininha também, ó Esses acabamentos aqui com o nome das filhas do dono caminhão Olha, Lorena e Isadora Nossa, fica muito massa, hein, cara? As telinhas do falante também personalizadas A telinha do PX Tudo você que planeja, né, Charada? Olha aí, rapaziada, aqui desse lado aqui, ó Ele vai acender mais uma luz ali pra gente dar uma olhada, ó Olha isso Tudo brilhando, fi Aqui não tem o Max Clima, né? Porque ele deve ter o ar-condicionado, né? Isso, o caminhão tem ar-condicionado Eu quis deixar essa escotilha aqui original Aí você fez esse acabamento também pras lanternas Luz A avaliação do teto nós fizemos aqui também Nossa, tem mais falante aqui em cima Maleiro Caramba, Julião, que projeto, hein, cara? Esse aqui ficou... Julião Ficou diferente Muita gente vai perguntar Não sei se você fala Quanto o cara gastou? Então, não costuma falar preço Porque assim, cada projeto é um projeto Cada projeto é exclusivo, entendeu? Aham Então, tem caminhão que encosta aqui Gasta mil reais Tem caminhão que gasta cinco mil Tem caminhão que gasta dez mil Esse daqui ficou acima de cem mil reais Esse projeto aqui Se o cara chegar aqui e falar que quiser um mais ou menos isso aqui Pode guardar cem continha aí Vai gastar um dinheirinho É que assim, foi feito completo, né? Desde os tanques inox Suspensão traseira Suspensão dianteira Ancho de ônibus Então foi modificado muita coisa no caminhão Tipo, o caminhão de 113, bem dizer, é mais a carcaça Porque o resto já foi modificado inteiro Tudo modificado Ficou lindo, mano, né? Essa tapeçaria eu gostei bastante, rapaziada Show de bola, Julião Lindo demais, mano Esse projeto aqui Os acabamentos aqui Nós fizemos tudo aqui também, ó A luzinha acendendo Tem a luz do charada Suspensão do caminhão Suspensão na frente levantada E a traseira abaixo Que massa os detalhes Tudo pensado aí Entradinha USB Pra carregar o celular também É a entrada da multimídia Que bacana, rapaziada É um caminhão que Vou falar pra você, mano Gostei, rapaziada E é o 103, né, mano? Pra quem gosta Aí já tá ligado Às vezes você chega com um caminhão sério Chega com um desse Esse aqui chamado... Rouba mais a cena, né? Com certeza Isso daí, sem dúvida, rapaziada Caminhão aonde chega rouba a cena A gente colocou esse carrinho aqui Só pra dar uma carga na bateria Que ele fica aqui guardado no Julho Você que quiser ver esse caminhão Então é só vir aqui na oficina do Charada Que ele tá aqui à disposição Eu já tinha visto alguns vídeos dele Mas pessoalmente, assim, eu nunca tinha visto Rapaziada Top demais E é bom também que eu já pego algumas ideias Pra gente poder fazer no meu caminhão lá, né? Então, mano, tá apresentado aí o 113 Azul Bem famoso aí da página do Charada E esse aqui, mano, é o carro-chefe aí, né? Da oficina, bem dizer assim O cara é monstro, mano Rapaziada, então o vídeo foi esse A gente tá finalizando aqui o meu 112 Amanhã vai sair o vídeo dele pronto Pra você poder conferir todos os detalhes E daí quando eu chegar lá em Londrina Eu faço um vídeo depois revisando tudo certinho Pra eu colocar mais coisa Eu vou mostrando tudo pra vocês E aqui o canal tem vídeo todo dia Ao meio-dia É só você ficar ligadinho aí, fechou? Então deixa o seu comentário Lembrando, siga o Charada nas redes sociais Tem o canal dele também E com o cupom GARCIA15 Você tem desconto em todos os itens do site dele Vai estar tudo aqui na descrição Só você passar, conferir Tem camiseta, roda de alumínio Suspensão a ar, multimídia Tudo você encontra lá E, mano, esse carinho aqui A maioria dessas peças que tem aqui Você também encontra lá no site do Charada, fechou, rapaziada? Então deixa o seu like Aguarda aí que amanhã vai ser o vídeo finalizado lá da 112 Tá ficando coisa mais linda E eu vou indo nessa, fechou? Deixa o seu like, valeu, mais um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto e buu!